O TALU NO HIKARI, MADO NO YUKI, UMI YUMU TZUKI, KASA NE TZU, ITZU SI CAPÍTULO XV O telefone tocou num domingo à tarde. O segundo domingo, depois de o semestre começar em setembro. Eu estava preparando um almoço atrasado e tive de desligar o gás do fogão antes de atender. O telefone tocou com uma espécie de urgência. Pelo menos, foi assim que pareceu. Eu tinha a certeza de que era Miu ligando para dar notícias do paradeiro de Sumire. A ligação não era de Miu, mas da minha namorada. Aconteceu alguma coisa. Disse ela, pulando suas brincadeiras iniciais de sempre. Pode vir agora mesmo. Parecia algo terrível. Seu marido teria descoberto sobre nós? Respirei fundo. Se as pessoas soubessem que eu dormia com a mãe de um dos alunos em minha casa, eu estaria numa enrascada, para não dizer outra coisa. Na pior das hipóteses, podia perder o emprego. Ao mesmo tempo, porém, estava resignado. Eu sabia dos riscos. Onde você está? Perguntei. Em um supermercado. Disse ela. Peguei o trem para Tachikaua, chegando à estação perto do supermercado, às duas e meia. A tarde estava excessivamente quente, o verão de volta com toda a força, mas eu estava com uma camisa branca, gravata e um terno cinza, a roupa que ela tinha pedido para eu usar. Desse jeito, vai se parecer mais com o professor e dará uma impressão melhor. Ela disse. Às vezes, você ainda parece um estudante. Na entrada do supermercado, perguntei a um funcionário jovem que reunia os carrinhos extraviados onde ficava o escritório da segurança. Do outro lado da rua, no terceiro andar do anexo. O anexo era um edifício pequeno e feio de três andares, sem nem mesmo um elevador. Ei, não se preocupe conosco. As rachaduras nas paredes de concreto pareciam dizer. De qualquer jeito, um dia vão demolir o prédio mesmo. Subi a estreita escada gasta pelo tempo, localizei a porta com segurança e dei algumas batidinhas leves. Uma grave voz masculina respondeu. Abri a porta e vi minha namorada e seu filho. Estavam sentados diante da mesa, em frente de um guarda fadado de meia idade. Só estavam eles três. A sala era de tamanho médio, nem grande, nem pequena demais. Três mesas estavam alinhadas ao longo da janela, um cofre de aço na parede oposta. Na parede divisória para outra sala, havia um hall de tarefas e três caps de guardas de segurança em uma prateleira de aço. Uma porta de vidro fosco no extremo da sala parecia dar para uma segunda sala, provavelmente usada pelos guardas para um cochilo. A sala em que estávamos era praticamente desprovida de decoração. Sem flores, sem quadros, nem mesmo um calendário. Somente um relógio redondo, excessivamente grande na parede. Um lugar completamente árido, como um recanto antigo de que o tempo tinha se esquecido. Além disso, o lugar exalava um odor estranho. Fumaça de cigarro, documentos mofados e transpiração misturados ao longo dos anos. O guarda em serviço era um homem atarracado na faixa dos cinquenta e tantos anos. Tinha os braços robustos e uma grande cabeça coberta por um espesso em plastro de cabelo áspero que ele havia achatado com algum tônico capilar barato, provavelmente o melhor que podia comprar com seu salário modesto. O cinzeiro à sua frente estava transbordando de guimbas de Seven Star. Quando entrei na sala, ele tirou os óculos de armação preta, limpou-os com um pano e tornou-a pô-los. Talvez a sua maneira de cumprimentar pessoas pela primeira vez. Sem os óculos, seus olhos eram tão frios quanto rochas lunares. Quando recolocou os óculos, a frieza se retirou e foi substituída por uma espécie de olhar vidrado poderoso. De qualquer jeito, não era um olhar que deixava as pessoas à vontade. A sala estava opressivamente quente. A janela estava escancarada, mas não entrava nem a mais ligeira brisa. Somente o barulho da rua. Um caminhão parou em um sinal vermelho, com seu freio de ar comprimido ecoando alto e me fazendo lembrar de Ben Webster como tenor em seus últimos anos. Estávamos todos suando. Fui até a mesa, apresentei-me e dei ao homem o meu cartão de visita. O guarda aceitou sem dizer uma palavra, franziu os lábios e olhou fixo para ele durante um tempo. Pôs o cartão sobre a mesa e ergueu os olhos para mim. O senhor é muito jovem para um professor, não? Há quanto tempo ensina? Fingi, refletir e respondi. Três anos. Há quanto tempo ensina? Há quanto tempo ensina? Disse ele. E não falou mais nada. Mas o silêncio fala alto. Ele pegou meu cartão e examinou meu nome de novo, como se verificando alguma coisa. Meu nome é Nakamura. Sou o chefe da segurança aqui. Apresentou-se. Não ofereceu nenhum cartão de visita. Puxe uma cadeira, por favor. Desculpe o calor. O ar-condicionado não está funcionando e ninguém aparecerá para consertá-lo num domingo. Não são gentis o bastante para me fornecerem um ventilador de modo que me resigno e sofro. Tire o paletó se quiser. Talvez nos demoremos um pouco aqui. E eu sinto calor só de olhar para o senhor. Fiz como ele disse, puxando uma cadeira e tirando o paletó. A camisa suada estava colada à minha pele. Sabe, sempre invejei os professores. Um sorriso Nati morto aflorou em seus lábios. Se bem que seus olhos permanecessem os de um predador de mar aberto, sondando minhas águas profundas, atento ao mais leve movimento. Suas palavras eram cordiais, mas isso era apenas a aparência. A palavra professor soou como um insulto. Vocês têm mais de um mês de férias no verão. Não precisam trabalhar aos domingos ou à noite. E as pessoas estão sempre listando presentes. Uma vida boa se quer saber. Às vezes gostaria de ter estudado mais e me tornado professor. O destino interveio e aqui estou eu. Guarda de segurança de um supermercado. não fui esperto bastante suponho. Mas digo aos meus filhos para serem professores. É não me importa o que dizem. Professores são bem sucedidos. Minha namorada estava com um vestido simples de mangas três quartos. Seu cabelo estava preso em um coque no alto da cabeça e ela usava um par de brincos pequenos. Sandálias brancas de salto alto completavam seu traje e uma bolsa branca e um pequeno lenço cor creme estavam em seu colo. Era a primeira vez que havia desde que tinha voltado da Grécia. Ela olhava do guarda para mim, os olhos inchados de chorar. Estava evidente que tinha chorado muito. Trocamos um olhar rápido e me virei para o seu filho. Seu nome era Shinichi Nimura, mas seus colegas de turma o tinham apelidado de cenoura. Com seu rosto comprido e fino e seu cabelo encaracolado e despenteado, o nome se ajustava. Geralmente eu também o chamava assim. Era um garoto calado, quase nunca falava mais do que o necessário. Suas notas não eram ruins, raramente se esquecia de levar o dever de casa e nunca deixava de cumprir suas funções de limpeza. Nunca criava confusão, mas lhe faltava iniciativa e nunca tinha levantado a mão em aula. Os colegas de cenoura não desgostavam dele, mas ele não era o que se chama de popular. Isso não agradava muito a sua mãe, mas do meu ponto de vista ele era um bom garoto. Suponho que a mãe do menino tenha lhe contado o que aconteceu. sim contou ele foi pego furtando exatamente disse o guarda e pôs uma caixa de papelão que estava seus pés sobre a mesa empurrou-a na minha direção dentro havia uma coleção de pequenos grampeadores idênticos ainda embalados peguei um e examinei a etiqueta com preço dizia 850 ienes oito grampeadores comentei é tudo? sim foi isso coloquei o grampeador de volta na caixa então a soma total é de 6800 ienes correto 6800 ienes provavelmente está pensando bem ok ele furtou é um crime é claro mas por que fazer tanto estardalhaço por oito grampeadores ele é apenas uma criança estou certo não respondi está certo pensar pensar assim pois é a verdade há muitos crimes mais graves do que roubar oito grampeadores eu era policial antes de me tornar segurança por isso sei do que estou falando o guarda falava olhando diretamente em meus olhos sustentei seu olhar com cuidado para não parecer desafiador se essa fosse a sua primeira infração a loja não faria tanto barulho afinal nosso negócio é lidar com clientes e preferimos não nos chatear demais com coisas pequenas assim normalmente eu traria a criança para esta sala e pôria um pouco de medo de deus em sua cabeça na pior das hipóteses entraríamos em contato com seus pais e os faríamos castigar a criança não entramos em contato com a escola essa é a política da loja cuidar discretamente de crianças que roubam o problema é que não é a primeira vez que este menino roubou só em nossa loja sabemos que aconteceu três vezes três vezes pode imaginar e o pior é que nas duas outras vezes ele se recusou a nos dar seu nome e o da escola fui eu que cuidei dele e por isso me lembro muito bem ele não disse uma palavra independentemente do que perguntamos tratamento de silêncio como costumamos chamar na polícia nenhuma desculpa nenhum remorso adota simplesmente uma atitude comum de recusa a prestar declaração se ele não me dissesse seu nome desta vez eu o levaria para a polícia mas nem isso o fez reagir não tendo mais nada a fazer obriguei-o a mostrar seu passe de ônibus e foi assim que descobri seu nome ele fez uma pausa esperando que tudo fosse bem compreendido continuava a olhar fixamente para mim e eu continuei a sustentar seu olhar outra coisa é o tipo de item que ele rouba nada engenhoso em relação a isso na primeira vez roubou 15 lapiseiras no valor total de 9.750 ienes na segunda vez foram 8 compassos 8.000 ienes em outras palavras toda vez rouba uma pilha de coisas idênticas não são para ele mesmo faz isso só por prazer ou então pensa em vendê-los a seus colegas na escola tentei evocar uma imagem de cenoura vendendo grampeadores para seus colegas na hora do lanche não consegui não entendo por que roubar sempre da mesma loja isso não aumenta as chances de ser pego e se isso acontece te agravar o castigo se está pensando em se safar com os objetos não experimentaria naturalmente outras lojas não sei talvez estivesse roubando também de outras lojas ou talvez a nossa loja seja a sua preferida talvez não goste da minha cara sou um simples guarda de segurança de um supermercado de modo que não vou ficar ponderando sobre todas as possibilidades não me pagam bastante para isso se quer realmente saber pergunte a ele eu o trouxe para cá há três horas e nem uma palavra até agora é surpreendente por isso os chamei desculpe tê-los feito virem no dia de folga mas tem uma coisa que me pergunto desde que o senhor entrou parece tão bronzeado não que isso seja relevante mas passou suas férias de verão em algum lugar especial não nenhum lugar especial repliquei ainda assim ele continuou a examinar atentamente o meu rosto como se eu fosse uma peça importante no quebra-cabeça peguei de novo o grampeador e o examinei detalhadamente apenas um grampeador pequeno comum do tipo que se encontra em qualquer casa ou escritório material de escritório barato um cigarro seven star pendia em sua boca o guarda acendeu com o isqueiro bique e virando-se para o lado expirou a fumaça virei-me para o garoto e perguntei delicadamente por que grampeadores cenoura tinha ficado o tempo todo olhando para o chão mas agora ergueu a face em silêncio e olhou para mim mas não disse nada notei pela primeira vez que a sua expressão tinha se modificado completamente estranhamente inexpressiva os olhos fora de foco ele parecia estar olhando fixamente um vazio alguém o obrigou a fazer isso? nenhuma resposta era difícil afirmar se estava escutando as minhas palavras desistir fazer qualquer pergunta ao garoto a essa altura não seria produtivo a sua porta foi fechada as janelas bem lacradas bem senhora o que propõe sou pago para circular pela loja checar os monitores pegar ladrões e trazê-los a esta sala o que acontece depois está fora da minha alçada é especialmente difícil quando se trata de uma criança o que sugere que façamos estou certo de que o senhor conhece mais essa área devemos deixar que a polícia trate do caso isso certamente seria mais fácil para mim evitaria que perdêssemos tempo quando não estamos chegando a lugar nenhum na verdade eu estava naquele momento pensando em outra coisa essa pequena sala úmida da segurança do supermercado me lembrava a delegacia na ilha grega pensamento que me levou direto a sumire e ao fato de que ela tinha desaparecido precisei de alguns instantes para entender o que esse homem estava tentando me dizer vou contar a seu pai disse a mãe de cenoura em um tom de voz sem variação e fazer com que meu filho entenda claramente que roubar é crime prometo que ele não o incomodará de novo em outras palavras não quer que o caso seja levado ao tribunal não quer que o caso seja levado ao tribunal não quero que o caso seja levado ao tribunal disse o guarda em um tom aborrecido bateu a cinza do cigarro no cinzeiro virou-se de novo para mim e disse mas é no que diz respeito a minha função três vezes é muito alguém tem que dar um basta nisso o que acha já respirei fundo trazendo meus pensamentos de volta ao presente aos oito grampeadores e a tarde de domingo de setembro não posso dizer nada antes de conversar com ele é um menino inteligente e nunca causou problema nenhum antes não tenho a menor noção de porque fez algo tão tolo mas vou esclarecer tudo realmente sinto muito pelo problema que causou sim mas não compreendo disse o guarda franzindo o senho por trás dos óculos este menino Shinichi Nimura é da sua turma não é portanto o vê diariamente correto sim ele está no quarto ano o que significa que é seu aluno há um ano e quatro meses estou certo sim está certo estou com essa turma desde que estava no terceiro ano quantos alunos há em sua turma trinta e cinco então pode ficar de olho em todos está me dizendo que nunca percebeu o menor sinal de que este menino causaria problemas é absolutamente nenhum sinal exato espere um pouco até onde sabemos ele vem roubando há seis meses sempre sozinho ninguém o está obrigando a isso e não é um ato irrefletido tampouco ele está fazendo isso por dinheiro segundo sua mãe ele recebe uma mensada generosa está fazendo isso só para ver se consegue roubar impunemente este garoto tem problemas em outras palavras está me dizendo que não havia sinal nenhum disso falo aqui como professor mas especialmente com crianças o furto habitual não é tanto um ato criminoso quanto o resultado de um desequilíbrio emocional sutil talvez se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção tivesse notado alguma coisa realmente eu falhei mas com crianças com distúrbios emocionais nem sempre há indícios externos se separarmos o ato de todo o resto e punimos a criança o problema básico não será sanado a menos que se descubra a causa fundamental e que ela seja tratada o mesmo problema virá à tona mais tarde sob uma forma diferente quase sempre as crianças estão tentando enviar uma mensagem ao roubarem por isso mesmo que não seja a maneira mais eficaz de lidar com o problema é importante dedicar um tempo para esclarecer as coisas conversando o guarda amassou o cigarro e com a boca semiaberta olhou para mim demoradamente como se eu fosse um animal de aparência estranha seus dedos sobre a mesa eram incrivelmente grossos como dez pequenas criaturas pretas e peludas quanto mais eu olhava para eles mais difícil ficava respirar é isso que ensinam na faculdade em pedagogia ou seja lá o nome que for não necessariamente é psicologia básica pode encontrar isso em qualquer livro pode encontrar em qualquer livro disse ele repetindo minhas palavras indiferente pegou a toalha de mão e limpou o suor de seu pescoço grosso um desequilíbrio emocional sutil o que isso significa quando eu era policial passava o dia todo de manhã até a noite lidando com personalidades desequilibradas mas não tinha nada de sutil o mundo está cheio de gente desse tipo não é tão raro se eu quisesse passar o tempo escutando cada uma das mensagens que essas pessoas estavam enviando precisaria de mais dez cérebros e ainda não seria o suficiente ele suspirou e pôs a caixa de grampeadores debaixo da mesa ok é você está absolutamente certo as crianças têm o coração puro o castigo físico é ruim as pessoas são todas iguais não se pode julgá-las por suas notas converse um pouco e encontre uma solução não tenho problemas sérios com isso mas acha que é isso que tornará o mundo um lugar melhor de jeito nenhum só irá piorar como as pessoas podem ser todas iguais nunca soube disso considere o seguinte 110 milhões de pessoas empurram se abrindo caminho com os cotovelos diariamente no Japão tente tornar todas elas iguais seria um verdadeiro inferno sobre a terra é fácil falar todas essas doces palavras feche os olhos finja não perceber o que está acontecendo e passe a responsabilidade para o outro não crie problemas cante old lang sign dê os diplomas às crianças e todos viverão felizes para sempre roubar lojas é uma mensagem da criança não se preocupe com o futuro essa é a saída fácil portanto porque não mas quem vai limpar a sujeira pessoas como eu isso sim acha que fazemos isso porque gostamos vocês tem uma espécie de ei o que são seis mil e oitocentos ienes estampada na cara mas pense nas pessoas que foram roubadas cem pessoas trabalham aqui e pode ter certeza de que levam a sério uma diferença de um ou dois ienes quando somam os recibos de uma caixa registradora e há uma discrepância de cem ienes trabalham horas extras para corrigir sabe quanto as mulheres que trabalham nas caixas ganham por hora porque não ensina isso a seus alunos eu não disse nada a mãe de cenoura estava calada e o menino também o guarda de segurança cansou de falar e deixou se cair no silêncio geral na outra sala o telefone tocou e alguém atendeu ao primeiro toque então o que devemos fazer eu disse que tal pendurarmos no teto de cabeça para baixo até que diga que lamenta gostei mas é claro que sabe nós dois perderíamos o nosso emprego bem então a única coisa a fazer é analisar pacientemente o problema é tudo o que posso dizer uma pessoa de outra sala bateu a porta entrou senhor Nakamura pode me emprestar a chave do depósito o senhor Nakamura remexeu na gaveta da mesa por um tempo mas não a encontrou desapareceu é estranho eu sempre aguardo aqui é muito importante preciso dela imediatamente disse o outro homem pela maneira como falaram a chave parecia ser muito importante algo que para o começo de conversa provavelmente não deveria ser guardado nessa gaveta rebuscaram todas as gavetas mas continuaram com as mãos vazias nós três ficamos sentados ali enquanto isso acontecia a mãe de cenoura relanciou olhos suplicantes para mim umas duas vezes cenoura continuava como antes apático os olhos fixos no chão pensamentos fúteis casuais atravessaram de repente a minha mente a sala estava abafada o homem que precisava da chave desistiu resmungando ao sair basta disse o senhor Nakamura virando-se para nós com o tom de voz monótono prático ele prosseguiu obrigado por terem vindo terminamos deixarei o resto a seu cargo e a cargo da mãe do menino mas que fique bem claro se ele fizer isso mais uma única vez não escapará tão fácil espero que tenham entendido não quero criar problemas mas tenho de fazer o meu trabalho ela concordou com a cabeça e eu também cenoura parecia não ter ouvido nenhuma palavra levantei-me e os dois me imitaram sem resistência uma última coisa disse o guarda de segurança ainda sentado ele olhou para mim sei que é rote de minha parte mas ainda assim direi desde que pus os olhos no senhor algo me incomoda é jovem alto causa boa impressão bem bronzeado articulado tudo o que diz faz sentido estou certo de que os pais de seus alunos gostam muito do senhor não sei como explicar mas desde a primeira vez que o vi alguma coisa está me atormentando algo que não consigo aceitar nada pessoal por isso não se irrite é que algo me incomoda mas o que está me atormentando eu me pergunto incomoda-se de o perguntar algo pessoal eu disse pergunte se as pessoas não são iguais onde o senhor se encaixa o senhor nakamura deu uma tragada profunda balançou a cabeça e soltou a fumaça bem devagar como se estivesse obrigando alguém a fazer alguma coisa não não sei mas não se preocupe nós dois não compartilharíamos temos o mesmo nível ela tinha parado seu toyota célica no estacionamento do supermercado eu a chamei de lado longe de seu filho e lhe disse para ir para casa sozinha preciso falar falar com seu filho a sós eu o levarei para casa mais tarde eu disse ela concordou ela ia falar alguma coisa mas não falou entrou no carro pegou os óculos escuros na bolsa e deu a partida no motor depois que partiu levei cenoura a um pequeno café que parecia animado ali perto relaxei no ar condicionado pedi um chá gelado e um sorvete para o menino abri o botão de cima da minha camisa tirei a gravata e a pus no bolso do paletó cenoura continuou em silêncio a sua expressão e seu olhar não tinham se alterado desde que estávamos no escritório da segurança ele parecia completamente apático como se fosse continuar assim durante algum tempo suas pequenas mãos no colo olhava para o chão desviando o rosto tomei o chá gelado mas cenoura não tocou em seu sorvete o sorvete derreteu-se aos poucos no prato mas ele parecia não notar sentamos-nos um de frente para o outro como um casal partilhando um silêncio constrangido sempre que passava por nossa mesa a garçonete parecia tensa coisas acontecem eu disse finalmente não estava tentando quebrar o gelo as palavras simplesmente escaparam cenoura ergueu lentamente a cabeça e olhou para mim não disse nada fechei meus olhos suspirei e fiquei em silêncio por algum tempo ainda não contei a ninguém eu disse mas durante as férias de verão fui a Grécia sabe onde fica a Grécia não sabe assistimos aquele vídeo na aula de estudos sociais lembra no sul da Europa do lado do Mediterrâneo lá tem muitas ilhas e plantam oliveiras o ano 500 antes de Cristo foi o ápice de sua civilização Atenas foi o berço da democracia e Sócrates tomou veneno e morreu foi para lá que fui é um lugar bonito mas não me diverti uma amiga desapareceu em uma pequena ilha grega e fui ajudar na busca mas não encontramos nada a minha amiga simplesmente sumiu como fumaça Cenoura abriu ligeiramente a boca e olhou para mim sua expressão continuava dura e sem vida mas um lampejo de luz surgiu eu tinha conseguido me comunicar com ele eu gostava de verdade dessa amiga muito mesmo ela era a pessoa mais importante no mundo para mim por isso peguei um avião para Grécia para ajudar na busca mas não adiantou não descobrimos nenhuma pista desde que a perdi não tenho amigos nem um único não estava falando com Cenoura mas comigo mesmo pensando em voz alta sabe o que eu realmente gostaria de fazer nesse exato momento subir ao topo de algum lugar alto como as pirâmides o lugar mais alto que eu pudesse encontrar onde se vê para sempre em pé no topo olhar o mundo todo olhar todo o cenário e ver com os meus próprios olhos ver o que se perdeu do mundo sei lá talvez eu na verdade não queira ver isso talvez não queira ver mais nada nunca mais a garçonete apareceu tirou o prato de sorvete derretido de cenoura e deixou a conta eu sinto como se fosse sozinho desde pequeno eu tinha meus pais e uma irmã mais velha em casa mas não me dava bem com eles não conseguia me comunicar com ninguém da minha família por isso imaginava frequentemente que era adotado por alguma razão parentes distantes tinham me abandonado com a minha família ou talvez tivessem me pego em um orfanato hoje percebo como essa ideia era tola meus pais não são do tipo que adotam um órfão desamparado de qualquer jeito eu não podia aceitar o fato de ter parentesco de sangue com essa gente era mais fácil pensar que eram completos estranhos eu imaginava uma cidade distante lá havia uma casa onde a minha verdadeira família morava uma casinha modesta mas aconchegante e agradável ali todos se entendiam diziam como se sentiam independentemente de como se sentissem à noite ouvia-se mamãe atarefada na cozinha preparando jantar e sentia-se uma fragrância quente deliciosa lá era o meu lugar eu ficava sempre imaginando esse lugar comigo fazendo parte da cena na vida real a minha família tinha um cachorro e ele era o único com quem eu me dava bem era um vira-lata mas muito brilhante ensinava-se a ele uma coisa uma única vez e ele não esquecia nunca mais eu o levava para passear todos os dias íamos ao parque eu me sentava no banco e falava sobre todo tipo de coisa nós nos compreendíamos esses foram os momentos mais felizes da minha infância quando eu estava no quinto ano o meu cachorro foi atropelado por um caminhão perto da nossa casa e morreu meus pais não me deixaram comprar outro cachorro faziam muito barulho e eram muito sujos disseram davam muito trabalho depois que o meu cachorro morreu passei a ficar muito tempo no meu quarto lendo livros o mundo dos livros parecia muito mais vivo do que qualquer outra coisa fora dali eu podia ver coisas que nunca tinha visto antes livros e música eram os meus melhores amigos eu tinha uns dois bons amigos na escola mas nunca conheci ninguém com quem realmente me abrisse conversávamos sobre coisas sem importância jogávamos futebol juntos quando alguma coisa me aborrecia não falava com ninguém sobre isso refletia chegava a uma conclusão e agia sozinho não que me sentisse realmente solitário achava que as coisas eram assim mesmo os seres humanos no fim das contas tem de sobreviver por si próprios no entanto quando entrei para a universidade fiz uma amiga aquela de que já lhe falei e a minha maneira de pensar começou a mudar passei a entender que só pensar por mim mesmo há tanto tempo estava me refriando me restringindo a um único ponto de vista e comecei a sentir que estar completamente só é terrível estar completamente só é como o sentimento que se tem quando se está na foz de um grande rio em uma noite chuvosa e se observa a água correr para o mar já fez isso ficar a foz de um rio grande e observar a água correr para o mar cenoura não respondeu eu já eu disse com os olhos esbugalhados cenoura me encarava não sei explicar porque a sensação de tamanha solidão a observar a água do rio se misturando com a água do mar mas é assim devia tentar um dia peguei o meu paletó a conta e me levantei devagar pus a mão no ombro de cenoura e ele também se levantou paguei e saímos do café levamos a pé cerca de 30 minutos até chegarmos a sua casa caminhamos juntos e eu não disse uma palavra perto da sua casa havia um pequeno rio com uma ponte de concreto uma coisinha suave mais um canal de escoamento do que propriamente um rio quando existia terra cultivável por ali devia ser usado para irrigação agora entretanto a água era turva com leve odor de detergente a relva do verão germinava na margem do rio um gibis jogado fora estava aberto na água cenoura parou no meio da ponte debruçou se no parapeito e olhou para baixo fiquei do seu lado e também olhei para baixo ficamos assim por muito tempo provavelmente ele não queria voltar para casa eu podia entendê-lo cenoura enfiou a mão no bolso tirou uma chave e a estendeu para mim apenas uma chave comum com uma grande etiqueta vermelha a etiqueta dizia depósito 3 a chave do depósito que o guarda de segurança na camura estava procurando cenoura deve ter sido deixado sozinho na sala por um instante achado a chave na gaveta e a metido no bolso a mente desse menino era um enigma maior do que eu tinha imaginado era uma criança muito estranha peguei a chave e senti o peso das inúmeras pessoas que a tinham usado pareceu-me terrivelmente mesquinha suja intolerante aturdido acabei deixando a cair no rio caiu fazendo um baque delicado o rio não era muito fundo mas a água era turva e a chave desapareceu lado a lado na ponte cenoura e eu olhamos fixamente para a água durante algum tempo de certa forma senti-me animado o meu corpo mais leve é tarde demais para devolver eu disse mais para mim mesmo do que para ele tenho certeza de que tem uma cópia afinal trata-se de seu precioso depósito estendi a mão e cenoura pôe suavemente a sua anela senti seus dedos magros pequenos nos meus sensação que eu já tinha experimentado onde teria sido muito tempo atrás segurei sua mão e fomos para a casa dele sua mãe estava nos esperando quando chegamos tinha trocado a roupa para uma elegante blusa branca sem mangas e uma saia plissada seus olhos estavam vermelhos e inchados devia ter chorado sozinha desde que voltara para casa seu marido dirigia uma agência imobiliária na cidade e nos domingos ou trabalhava ou jogava golfe ela mandou cenoura subir para o seu quarto no segundo andar e me levou não para a sala de estar mas para a cozinha onde nos sentamos à mesa talvez fosse mais fácil para ela conversar ali a cozinha tinha uma enorme geladeira verde abacate um gabinete no meio e uma janela ensolarada de frente para o leste ele parece um pouco melhor do que antes disse ela a voz fraca quando o vi no escritório da segurança eu não soube o que fazer nunca o tinha visto com aquele olhar como se estivesse fora do mundo não tem como o que se preocupar de tempo ao tempo e ele voltará ao normal por enquanto é melhor que não lhe diga nada simplesmente deixo só o que vocês dois fizeram depois que vim embora conversamos eu disse sobre o que não muita coisa basicamente eu falei o tempo todo nada especial mesmo quer quer beber algo gelado recusei com movimento da cabeça não faço mais ideia de como falar com ele disse ela e esse sentimento só tem se tornado mais forte não é preciso se forçar a falar com ele as crianças estão em seu próprio mundo quando quiser falar ele falará mas ele quase não fala tomamos cuidado para não nos tocarmos enquanto estávamos frente a frente a mesa da cozinha nossa conversa foi tensa o tipo de conversa que se espera de um professor e uma mãe analisando uma criança com problemas enquanto ela falava mexia com as mãos torcendo os dedos estendendo os apertando as mãos pensei nas coisas que essas mãos tinham feito em mim na cama não vou relatar o que aconteceu na escola eu disse conversarei com ele e se houver algum problema eu mesmo cuidarei disso por isso não se preocupe ele é um menino inteligente um bom menino de tempo ao tempo ele tomará juízo é só uma fase que ele está atravessando a coisa mais importante é você ficar calma em relação a isso repetir tudo isso várias vezes lentamente deixando que fosse absorvido parece que fez com que ela se sentisse melhor ela disse que me levaria de carro para o meu apartamento em cunitachi acha que o meu filho percebe o que está acontecendo perguntou quando paramos em um sinal é claro que se referia ao que acontecia entre mim e ela sacudia a cabeça por que diz isso quando fiquei sozinha em casa esperando vocês esse pensamento me ocorreu não tem fundamento nenhum foi só uma sensação ele é muito intuitivo e tenho certeza de que percebeu como eu e meu marido não nos damos bem fiquei em silêncio ela não disse mais nada ela parou o carro no estacionamento logo além do cruzamento em que ficava o meu edifício puxou o freio de mão e desligou o motor o motor crepitou e sem o ruído do ar condicionado um silêncio constrangido se instalou no carro eu sabia que ela queria que eu a pegasse nos braços ali mesmo naquele exato instante pensei em seu corpo flexível debaixo da blusa e a minha boca se ressecou acho que é melhor não nos vermos mais eu disse sem rodeios ela não respondeu nada as mãos no volante ela olhava fixo na direção do indicador do nível de óleo quase toda emoção desaparecera do seu rosto pensei bastante eu disse não acho certo eu ser parte do problema não posso ser parte da solução se sou parte do problema vai ser melhor para todo mundo todo mundo especialmente para o seu filho para você também sim é claro e eu todo mundo me inclui sim eu quis dizer mas as palavras não saíram ela tirou o Ray-Ban verde escuro depois tornou Apolos não é fácil para mim dizer isso ela disse mas deixar de vê-lo vai ser muito duro para mim também gostaria de que continuássemos como estávamos mas não é certo o que é certo pode me dizer eu realmente não sei o que é certo sei o que é errado mas o que é certo não me ocorreu nenhuma boa resposta parecia que ia chorar ou gritar mais se conteve simplesmente agarrou firme o volante as costas das mãos ficando ligeiramente vermelhas quando eu era mais jovem todo tipo de gente falava comigo ela disse contavam todo tipo de coisas histórias fascinantes histórias belas estranhas mas passado certo ponto ninguém mais conversa comigo ninguém nem meu marido nem meu filho nem meus amigos ninguém como se não restasse nada no mundo do que se conversar às vezes sinto como se o meu corpo estivesse se tornando invisível como se você pudesse enxergar através de mim ela ergueu as mãos do volante e as estendeu à frente não que você pudesse entender o que eu estou tentando dizer procurei as palavras certas e nada me ocorreu muito obrigada por tudo que fez hoje disse ela recompondo-se sua voz quase retomara seu tom usual calmo acho que não conseguiria ter tratado disso sozinha é muito difícil para mim ter você comigo ajudou muito estou grata sei que será um professor maravilhoso você quase é tinha pretendido ser sarcástica provavelmente não definitivamente ainda não eu disse ela sorriu bem levemente e nossa conversa se encerrou abri a porta do carro e saltei a luz do sol da tarde de um domingo de verão tinha enfraquecido consideravelmente senti dificuldade em respirar e minhas pernas pareciam estranhas o motor do célica ressoou e ela partiu da minha vida para sempre ela baixou a janela e acenou brevemente e eu levantei a mão em resposta de volta ao apartamento tirei a camisa suada e a joguei na máquina de lavar tomei um banho e lavei a cabeça fui à cozinha terminar de preparar a refeição que tinha deixado pela metade e comi depois afundei-me no sofá e peguei o livro que tinha começado a ler mas não li nem cinco páginas desistindo fechei o livro e pensei durante algum tempo em sumire e na chave do depósito que tinha jogado no rio imundo e nas mãos da minha namorada agarrando-se ao volante tinha sido um longo dia que finalmente acabara deixando para trás apenas recordações casuais eu tinha tomado um banho demorado mas o meu corpo ainda estava impregnado do mau cheiro do tabaco e a minha mão ainda retinha uma sensação lancinante como se eu tivesse espremido a vida de alguma coisa fiz o que era certo acho que não eu só tinha feito o que era necessário para mim há uma grande diferença todo mundo ela me perguntou inclui a mim que Tchau. Amém. Amém.